Com certeza aí, que essa canção é pra produzir os pensamentos. Com certeza um abraço aí a você, Sofé Moral, que transporte o progresso. Com certeza dirigir caminhão, mesmo ele sendo do patrão, não dá nada não. Então, Sofé, às vezes a carga é de horário, e a saudade de casa dá pra ver no calendário. Às vezes aí, meio triste, sozinho, alguns amigos ficando pelo caminho. Então, Sofé, toca na cabeça, meia nos pés, o som tocando e o pensamento na mulher. O retrato do filho, na carteira, e acredite, toda dor é passageira. Com certeza, Sofé Moral, que na madrugada, o carrão corresponde às pedaladas. Com certeza aí, saiba, Sofé, que você é um herói, eu sei. E às vezes aí, a saudade de casa chega dói. Quando não cabe no peito, escorre pelos olhos. Então, Sofé Moral, que para no posto, lava o rosto, toma um café, dá um grau nas rodas. Alguns dizem que é moda. Eu chamo de talento. Acho tão bonito, adesivo e camisa de agrupamento. Com certeza aí, Deus abençoe a todos, a todos vocês caminhoneiros. E quando a tristeza bater na porta, manda ele embora. E diz assim, o horário tá apertado. E aqui no meu caminhão, a tristeza não anda do meu lado. Copiou! Porque toda a realidade, um dia foi sonhada. Já sorri, já chorei. Caminhoneiro eu me tornei. E sou feliz por isso.